O indicador local que aponta a queda na mortalidade infantil em Jundiaí de 10,62 óbitos por mil nascidos vivos em 2012 para 9,71 em 2013 foi o que motivou um grupo do Ministério de Saúde da Armênia a visitar Jundiaí. Os visitantes conheceram as experiências do município, além de Cabreúva e Itatiba, incluindo as ações do programa Primeiríssima Infância. O Primeiríssima Infância, ele vê a criança até os 3 anos, é um fator. Nós começamos lá, na unidade básica, quando a mãe começa a fazer o seu pré-natal. Esse trabalho preventivo vai refletir nos índices de mortalidade e a gente vem realizando esse trabalho não só no setor público, mas a vigilância sanitária, através do nosso diretor Dr. Tratti, tem conseguido reunir também os hospitais das operadoras de plano de saúde, porque o índice de mortalidade da cidade é global, incorpora tanto os nascidos vivos do setor público como do setor privado. A chefe da delegação ficou impressionada com a visita técnica. E disse que a maior lição que vai levar para o seu país são as boas soluções dadas aqui e, principalmente, a parceria entre o governo municipal e as organizações não governamentais. O Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, foi um dos intermediadores da visita técnica. Segundo a gerente de Cooperação Sul, Michele Barom, Jundiaí se destaca pela dedicação às ações relacionadas às crianças. Achamos que esse é um município onde a nossa delegação podia aprender muito, porque o trabalho que esse município está fazendo para as crianças está, não só o trabalho, mas ver os resultados, que é o mais importante, e está fazendo um bom trabalho para cada ninho e ninha nesse município. É uma honra poder recebê-los aqui em Jundiaí hoje, uma delegação que veio para saber tecnicamente o que é feito, levar a experiência e trocar a experiência conosco. Segundo a informação, outras delegações virão aqui conhecer o trabalho. É um trabalho bacana que a gente está no caminho certo, sim.